Tá estraçada a Nath, tá com raiva a Paulinha, tá estraçada a Letícia, tá com raiva a Andréa, tá estraçada a Priscila, tá estraçada a Maiara Isso é falta de dar, falta de dar 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 Falta de dar, falta de dar Isso é falta de dar, falta de dar Como você Fernanda, como você Andressa, como você Maiara Que o seu dia seja lindo como você Como você, Paulo Como você, Carol Como você, Vivi Vai, 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 vai Aqui como você, Fernanda Como você, Andréa Como você, Paulinha Que o seu dia seja lindo como você Como você, Leidiane Como você, Vivi Oh!